Podemos? Foi. Gente, por favor, que vai começar as perguntas. Ué, é fácil as perguntas? Eu faço a pergunta. É você? O que você acha que você mais aprendeu no Queirol? Eu acho que o que eu mais aprendi foi a dar valor para o meu trabalho. Cara, o Queirol, na verdade, me ensinou muita coisa. O Queirol me ensinou a ser mais humano, a ser mais responsável, a ter um olhar mais aberto. Consigo me enxergar agora e eu consigo ver que eu tenho potencial para fazer as coisas que eu quero. A coisa que eu mais aprendi assim foi socializar, assim, uma parte humana minha se abriu mais. Todo dia é uma coisa diferente, então, tipo, tudo que eu passava me ajudava a lidar com os problemas. Então, tipo, todo dia eu passava uma coisa diferente e isso, de certa forma, me fazia evoluir. Tem algum momento do Queirol que tu lembra com muito carinho? Não sei o que eu esperava, mano. Eu não tinha muito conhecimento do que era o cinema. Faz 11 anos que eu venho aqui da aula inaugural para a turma. Eu acho que vocês vão ter uma experiência fantástica. O Queirol, quando entrou, era um menino que queria alguma coisa da vida dele e ele viu o Queirol como um lugar que poderia ter essa oportunidade. Gente, não dá para acreditar. Totalmente. O que isso passou? Eu sempre quis fazer cinema e eu sabia que eu não poderia fazer, que eu teria que esperar uma faculdade. Uma faculdade de cinema audiovisual é caríssima, então não vai rolar. Tenho grana, moro na favela, não tenho dinheiro. E aí, quando eu entrei no Queirol, eu falei, caramba, eu posso, tá ligado? Sempre para mim, vamos supor que eu sou sojiz, você vai ter que posicionar o microfone nessa direção. No final das contas, a gente só faz um filme porque a gente tem que as pessoas ser emocionais. Como a gente meio que traz também mais pessoas para o cinema. Ana, você pode explicar bem rapidinho como surgiu aqui, por favor? Que os próximos filmes do Queirol ganham mais prêmios do que o Queirol já tem hoje. Olá, me chamo Cristian Malheiros, acabei de saber da notícia do prêmio e sou muito feliz. O Alex Morato, diretor, que infelizmente está na Grécia também apresentando o filme, mas felizmente lá ele recebeu a duas horas um prêmio também. Eu gosto tanto de projetos que ligam crianças e jovens à cultura. Aliás, eu acho que são fundamentais para a nossa vida, né? E um bom exemplo é o Instituto Queirol. E as oficinas Queirol continuam formando novos talentos para a arte do audiovisual? Quanto antes do filme, quanto num set, é uma vivência incrível que vicia. Eu quero fazer muito mais filmes, eu quero marcar mais pessoas com os meus filmes, e estar também junto com as pessoas que fizeram parte do Queirol nesse primeiro ano. Para saber, como é que uma história dessa dá um dia tão novo e uma equipe tão grande? Mais um novo peito Convido que entre Abraço sempre A equipe Escolheu como eu vi Por conta dessa originalidade e por conta desse tema atual Só sei de tudo o que eu encontrei Por enquanto Ação Arrisco Passo Afinal A gente teve três dias de sete cansadinhos Já estamos no final É a última cena para a gente dar uma relaxada O sete já está desgastado A gente está em atrito Mas vamos aqui para a gente dar uma relaxada Para a gente ter um clima melhor, uma sinergia agora no final do sete Eiffel Passando O Poe Que é Sra. Serga Eu posso falar o nome que eu pude? Fala Aí me gusta Ah, tá o teu nome, né? Ah, meu nome é artístico. É, Bruna Concieri. É, Ícaro. Madu. Grazi. Fernanda. Júlia. Henrique. Raquel. Lucas Logueiro Rodrigues. Ana Cláudia Candeia Sampaio. Artur Miqueloto de Lima. Ana Carolina Lima Sil. Elias da Cruz Ávila. Diane de Jesus. Carlos Eduardo. Víctor Romenig Botelho. Victoria Helena. Helena Carolina. Ana Victoria Dessandro Santana. Murilo Bueno Ferreira. Nicole Isadores. Ana Letícia. Guilherme Alves. Mary Eduarda. Clara Greco. Gustavo Soares. Joyce Rodrigues. Catherine Dessouros da Jesus Silva. Jennifer Lauren Almeida e Gene. Acabou? É esse? É isso. Aêêêê!